Eu gostaria de pedir ao secretário de obras que com o máximo de urgência, que olhasse com carinho, o bairro frigorífico temos muita rede de esgoto entupido, está uma situação muito complicada, Carulas também, está difícil demais e peço muito a Deus que o que foi errado esse ano, que tem fé em Deus que ano que vem vamos consertar juntamente no que foi errado, que o erro que teve esse ano não pode prosperar para o próximo, que seja um ano repleto de realizações para todos, uma boa noite a todos, obrigado a todos.